O nosso objetivo neste processo negocial tem sido garantir condições de estabilidade reforçada para os professores, abrindo mais lugares de quadro de escola, garantindo que fazemos um bom mapeamento das necessidades das escolas, porque muitas recorrem a professores contratados quando estamos a falar de necessidades permanentes, muitas recorrem a professores de quadro de zona pedagógica sucessivamente e isto significa que são escolas que precisam de ter lá professores de quadro com estabilidade e com um lugar fixo e também a reduzir e recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos mais além, vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território. Portanto, seja através da abertura preferencial de quadros de escola, seja através das relações de zonas geográficas e estas são duas propostas concretas que já apresentámos aos sindicatos e que curiosamente não têm estado na discussão que se tem gerado, têm estado mais em cima da mesa coisas que nunca foram afirmadas e nunca foram apresentadas. Sobre isto vamos continuar a trabalhar, as reuniões estão marcadas, vamos levar o modelo de recrutamento já com mais detalhe para que da próxima ronda de reuniões na semana seguinte saiam resultados positivos e acho que não há nenhum professor português que possa dizer que querer ter mais estabilidade, menos mobilidade no território não seja uma coisa que é positiva para si e para o sistema educativo. Sobre as formas de contestação, são as que existem, nós estamos a acompanhar, estamos a acompanhar com preocupação obviamente o impacto nas escolas, o impacto nos alunos, nas famílias, a avaliar questões que se prendem com o equilíbrio entre o que é a greve e o que é o seu impacto.